E aí galera, tudo de boa? Que quem fala é o Arthur. Hoje, tá na hora de se despedir dessa casa aqui. E aí está em trono e 3, 2, peraí você ainda não deixa o like que é que eu compre, então deixa o like que é isso, aí eu compre, você deixa o like, não vou já deixar o like, 3, 2, 1, comprei, e é o momento para desconectar o servidor, espero que não desconecte, não desconecte o servidor, porque como o jogo é bugado, eu vou perder meu dinheiro, e não vou ganhar a calça, vai, 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 não vá, gente, que são nós, coisa coisinha, 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 cois Galera, tá carregando, agora, índio não tem covid, índio não tem covid, tá brincando. Vamos sair comigo. Mas agora, tá na hora. Adeus, casa iglu. Esse vídeo foi a despedida da casa iglu mesmo, gente. Então, espero que tenham gostado, se gostaram, deixa o like aí, se inscreve no canal e deixa o like, que eu já falei. E se inscreve no canal e deixa o like, que ativa o sede e o tchau.